Joaquim, Antonieta! Droga! Droga! Gustavo, o que você tá fazendo em casa nessa hora? Não teve aula? Tive, mãe. Mas eu acabei me metendo numa briga lá. Brigou com quem? Uns bando de moleque idiota lá que vieram só com a minha cara por causa da Angelina. Ela me traiu, mãe. Como é que é? É isso, mãe. É isso que você ouviu. Gustavo! Meu Deus, você vê como essa menina não merece o teu sofrimento? Calma, mãe. Vê se não enche, tá bom? Gustavo, Gustavo, tomara que você perceba agora que essa menina... Oh, meu Deus do céu, que de uma vez por todas você tira essa menina da cabeça. Ai, meu frio, é uma longa situação. Acho que vou ter que arrumar outro emprego. Que isso? Deixa de bobagem, Montanhas. Amanhã o seu diretorzinho nem lembra mais disso. Mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar por sempre. Ô, minha mulherzinha, meu Everest não fica assim, não. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Angelina e o Bruno. Os dois lá na piscina. Eu ouvi. Eu ouvi. Joaquim, Antonieta! Agora vocês é que estavam demorando, hein? Ah, você demorou tanto que eu fui mostrar a nossa música da nossa banda, né? É isso mesmo. Vamos, então? Tá com a chave, o documento do carro? Tô. Mas pensando bem, já que nós vamos pra fazer exercício, por que que a gente não vai a pé? Ô, pé? Já sei. Vamos todo mundo de bicicleta? Muito bem, gostei da ideia. Por que que a gente não vai de carro? Há, nada disso, senhorita. Bem, com dois contra um, a gente ganhou. Vamos todo mundo de bicicleta, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, sabe andar de carro? Eu também achava que não, Gisele. Eu achava que a Angelina fosse maneira. Mas, dessa vez, eu vi. Eu vi ela marcando com o Bruno. Eu vi e ouvi. Dessa vez, não precisou de vídeo pra mim provar nada. Não, olha só, Gustavo, calma. Você tá de cabeça quente. Deve ser só um encontro de amigos. Encontro de amigos? Ah, fala sério, vai. Isso é muita coincidência. A máscara da Angelina caiu. Ô, Gisele, eu não quero o que? Eu quero saber. Enquanto eu tô aqui falando com você, ela tá lá, se arrumando pra encontrar com aquele... Aquele Bruno. Ah, boi, criatura, tu já tentou todo mundo a lista, mas isso é só um começo, a gente vai conseguir outra pista. Como, montanhas? Agora eu vou pra onde? E pensar que a Angelina tá passando por toda essa tristeza, meu Deus do céu. Olha, tu pegou a Angelina no convento onde tu cozinhava, não foi? Foi. Então, a gente vai lá falar com essa irmã, a boazinha que te entregou a criança. Eu já te falei, montanhas, eu procurei ela por todo lugar e não consegui encontrar. Mas a gente vai tentar de novo. Se ela receber a Angelina, é porque ela sabe de alguma coisa. E olha, não foi pra ela que a mulher disse do colégio? Foi. Então? Diz que no desespero procurasse o Ernesto Ribeiro. Ah, montanhas, mas a gente já foi tantas vezes atrás dessa pista, não descobriu nada. Mas é por isso mesmo que a gente vai falar com essa freira. E alguém lá no convento deve saber onde ela tá, viu? Mas você vai pra indicar, Sr. Gustavo? Vou. Mas o seu pai sabe disso? Ô, Zuladio, não se mexe, tá bom? Deixa aqui com meu pai, eu me entendo. Agora que eu vou ver se a Angelina é santa mesmo. Se a gente achar alguma falha muito grotesca, tipo um erro de continuidade ou uma falta de sincronia nas falas, sabe? Calma, Domingas, calma. A gente vai conseguir provar que isso aqui é uma montagem. Muito mal feita por sinal, né? Vou passar a eslouca. Isso. Achei. Achei o quê, Domingas? Peraí, Aiden, volta um pouquinho o vídeo, por favor. Agora, olha, é outro fundo, é outro fundo. O Andréas gravou essa parte em outro fundo. É, ó, nessa hora dá pra ver bem. É a prova, Domingas. A gente precisa correr e contar logo pro Guga. Demorou, demorou. Demorou. Demorou, demorou, demorou.